Música Ô meninas carreiras, senão vocês caem, viu? Mulher, todo dia é isso Gente que aqui tem, são crianças, né? Mas vocês tem que educar o filho de vocês, viu? Que são muito mal educadas Tu só fala isso porque tu não tem filho Ainda bem, né? Graças a Deus Mas enfim, mudando de assunto Vocês já sabem onde vão passar o Natal e o Ano Novo? Mulher, você não é na casa da Sebastiana? Tá ótimo Bem que a gente deveria marcar, né? Se me chamarem eu tô indo Porque o negócio de fazer ceia não é comigo Sim, gente, mudando de assunto de novo Vocês viram o novo morador que apareceu por aqui? Ele é todo assim, ó Morador novo? Tô sabendo disso aí não? Eu não sei, porque eu vivo na minha casa direto Você mesmo não vive nas calçadas, igual a mim Depois que a gente vê ele, a gente tem que tentar puxar assunto, né? Pra dar boas vindas, gente Eu tô curiosa pra saber quem é o novo morador Vou lá na pracinha, ver quem é Baca, baca Eu acho que a gente não vai encontrar esse novo morador por aqui não, viu? Ah, foi uma perda de tempo a gente ter vindo pra cá Com certeza ele tem o que fazer Não tem ninguém nessa pracinha O povo morto, tão tudo dormindo Vale quem é aquela garota ali estranha Oi, meu nome é Silene Eu sou sobrinha da Sebastiana Eu percebi por causa desse teu jeito exibido nela Querida, eu só tô querendo ser educada, tá bom? E eu quero fazer uma proposta pra vocês Se tiver dinheiro no meio, eu não tenho não, viu? Mas primeiro vocês têm que ir lá na casa da minha tia pra vocês saberem Olha, mãe, a Silene aí, vamos lá Ai, meu Deus do céu Ela não pode falar nossa proposta, vamos? Tá aí, Silene, pode falar, tá? Silene, você é por aqui Você saiu sem nem me avisar Oi, meninas Nem falei com vocês Oi Bora, mulher, fala logo Minha querida, tenha calma, tá bom? Que minha tia vai falar Gente, é o seguinte É que eu ganhei um sorteio E nesse sorteio eu tenho o direito de levar 10 pessoas E como eu não sou tão chata assim como vocês pensam Eu pensei em vocês Esse sorteio é um profissional Ele trata muito bem dos cabelos Ele faz sobrancelha, maquiagem, limpeza de pele e tudo E se vocês quiserem ir lá pra casa Ele vai estar lá daqui a pouco Então é isso, gente Ai, eu amei a ideia Eu também Eu vou fazer minha sobrancelha Ai, eu vou fazer minha sobrancelha Eu quero botar meu cabelo Ajeitar meus cabelinhos Me agradeçam, viu? Hoje vocês terão a beleza de vocês renovável Pois é, menina Vocês vão ficar lindíssimas Vixe, mamãe Pra elas ficarem bonitas Tem que nascer duas vezes, viu? E tu, que nem em outra vida? Eu nem preciso dessa renovação mesmo Eu já sou linda de nascente Olha meus cachos Pois, Sebastiana Eu nunca te julguei Sempre falei bem de você E, bicho, é falso Eu também amei Ai, justiça Já tô vendo a nossa mudança pro Natal e pro Ano Novo Estou muito feliz, mulher Que não vamos se renovar Eu acho que já não vai dar bom, não Povo interesseiro Ai, gente, eu gostei Que pena que minha mãe vai perder Que ela já tá trabalhando Não, mas agora é sério Que então a gente chamar aquela Silene pro nosso grupo? Nem ela parece muito amostrada Não gostei dela Então daqui a pouco, viu meninas Aguardo vocês lá na minha casa Vamos Gente, eu amei a ideia Mas vocês acham que a Sebastiana ia fazer isso mesmo por nós? Tô achando isso muito estranho, viu? Já quando acontece uma coisa boa, tu desconfia? Claro que não, né? Deixa de ser besta, Cláudio Mala Tenho certeza que tu vai ser a primeira a querer fazer os cabelos Bora cuidar, senão vai ficar tarde Sebastiana, chegamos Ai, eu só chamei quem for, eu sou teu Já vai! Vou letrar, meninas! Nossa, eu nunca tinha visto essa parte aqui da casa da Sebastiana Gente, essa é uma parte mais privada da minha casa Mas enfim, vamos começar, né? Félix! Olá, meninas Oi Ah, então, era ele aí, morador, que eu tinha visto Então, eu trabalho há bastante tempo na área da beleza E Sebastiana ganhou esse sorteio Que tem direito que há 10 pessoas e vocês foram selecionadas Bora lá, né? Mudar esse visual, porque vocês estão ridículas Querida, ridícula ou não, né? Eu vou ficar mais linda ainda Tem tudo pro nosso plano dar certo Você já colocou o produto? Já sim Então, quem vai ser a primeira? Eu, 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 eu Vou começar com aquela senhora, porque tá precisando mais Tá bom, né? Então, pode se sentar Bom, gente, eu vou pedir pra vocês crescerem Porque o produto do cabelo é muito forte Então, assim que ela terminar Em sequência, sobe outra, tá? Eu acho que o meu cabelo não precisa de muita coisa É só uma hidrataçãozinha mesmo Cuidado pro meu cabelo Moço, tenha cuidado Acaba dando um monte de delicado Olha que estranho Nunca vi esse produto na minha vida Moço, avança na hora Próxima Espero que me surpreenda Eu quero uma limpeza, viu? Tá precisando mesmo, viu, querida? Uma profunda, tá? Se bem que é verdade Pode começar Eu ganhei um sorteio E ainda fui por último Próxima Cireninha, agora Minha mãe vai fazer o cabelo também Vai estragar o cabelo dela Eu percebi, não era pra gente ter feito isso Pensando bem, vai ser muito engraçado Ver elas com aquele visual ridículo Tem razão Mas minha mãe É verdade, vamos lá ver como tá ficando Não sei por que a gente tem que ficar de costas Querida, porque vai ser surpresa Quanto tempo a gente ainda vai ter que ficar aqui? Ai, gente Eu não vou esperar esse tempo todo, não Meu cabelo, vale, meu Deus Gente, meu cabelo tá caindo Meu cabelo tá horrível Eu quero meus cachinhos de volta Meu cabelo tá caindo Meu cabelo tá caindo Se é o cabelo tá caindo Foi ela mesmo que chamou a gente pra vir Eu sabia A mulher vai ter os pulos agora Gente, eu não tenho culpa de nada Eu também fui uma vítima Olha o meu cabelo Vocês acham mesmo que eu ia aprontar com vocês Sendo que o meu cabelo tá horrível também? Vamos atrás dele agora Vamos 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 Vamos